Vamos abrir o livro 3, na página 69. Nós vemos duas imagens e vemos que elas são bastante coloridas. Vamos ver essa imagem. O que nós observamos nessa imagem? Nós vemos representada uma família, que pelas vestimentas, chapéus, o modo como estão sendo transportados, os objetos, o burrinho à frente, caracterizam pessoas que vivem no Nordeste do Brasil. Vocês sabem que material foi utilizado para fazer esses objetos? Foi usado o barro. E quem fez foi o artesão Manuel Eudócio Rodrigues, um mestre da arte popular. A Elis vai nos contar sobre ele. Ele nasceu em Caboaru, Pernambuco. Realiza trabalhos com o barro da terra, o qual conheceu ainda criança, por meio da avó, que o criou depois da morte dos pais dele. O intuito dela era apenas distrair o neto enquanto cuidava da casa. Mal sabia ela que ele iria levar essa arte para a vida e transformá-la em profissão. Muito criativo, inspira-se nas festas populares, representando com sua arte situações com diferentes personagens de sua cultura. O artesão é a pessoa que produz objetos, transmitindo com originalidade aspectos da cultura da região onde vive por meio da própria criação. Os artesãos utilizam desde palhas e pedras até chifres e couro de animais, tintas extraídas de árvores, barro e sementes. Dona Lindalva das bonecas é uma artesã que nasceu na Paraíba e com apenas 7 anos começou a fazer bonecas para ela mesma. Cresceu e continuou dedicando-se à arte de confeccionar bonecas. Além delas, faz também casais reais e vários monstros. E faz todos eles com muito capricho e originalidade. O artesão é a pessoa que produz objetos, transmitindo com originalidade aspectos da cultura da região onde vive, por meio da própria criação. Hoje nós aprendemos que o profissional que faz esse tipo de arte é o artesão. Vamos ver qual é a letra que falta em cada um desses quadradinhos? Nós estamos vendo aqui a letra R, a letra T, a letra S e a letra A. No primeiro quadradinho, eu devo colocar a letra inicial da palavra artesão. E a letra inicial da palavra artesão é a letra A. Então, vamos colocar a vogal A nesse quadradinho. Agora, vamos ver qual é a letra que devemos colocar no segundo quadradinho. Vamos ler. A-T-zão. A-T, então, está faltando a letra E. Vamos colocar a letra E no segundo quadradinho. E agora, está faltando a vogal do último quadradinho. A última letra da palavra artesão. Será que é a vogal A? Artesã AN. Não, não é a vogal A. Então, é a vogal E? Artesã E. Não, não é a vogal E. Então, é a vogal I? Artesã I. Não, também não é. É a vogal I. E a vogal O? Como é que fica? Artesã. Artesão. Ah, então é a vogal O. Nós, então, vimos que a palavra artesão se escreve com a letra A, letra R, letra T, letra E, letra S, letra A e letra O. Então, as vogais que faltam em cada um dos quadrados são as vogais A, E e O. E assim nós conhecemos essa linda profissão de artesão. Vamos abrir o livro 4 na página 93 e vamos ver aí que tem um espaço para fazer uma ilustração do profissional da adivinha. Vamos ver o que o João Vítor vai ler para nós. Com rapidez e coragem, o fogaréu eu apago, escada, água e mangueira, alívio e salvamento eu trago. O João Vítor leu para nós que o profissional dessa adivinha, ele tem rapidez, ele tem coragem e ele apaga o fogo. E a escada, a água e a mangueira é o que ele usa para salvar as pessoas. Então, que profissional será esse? Esse profissional é o bombeiro. Ele precisa ter muita coragem e dedicação. Vamos então desenhar o bombeiro nesse espaço? E na página 95, vamos ajudar os bombeiros a chegar ao fogo para apagá-lo? A Karina vai nos falar o que ela está vendo nessa página. Estou vendo que tem três caminhos, mas esse que eu pintei foi o que eu achei que seria o melhor caminho. Esse foi o caminho que eu cheguei no edifício para apagar o fogo. Faça você também!